Oi Geek, aqui é o Luciano e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 coisas que você não sabe sobre o G de Gohan. Gostou até este vídeo, meu querido Geek? Então já vai logo deixando o seu like, se inscreva aqui em nosso canal, essa parte é super importante, hein Geek? Você se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra que você possa receber mais dos nossos vídeos. E como eu estou sempre dizendo, fica ligado até o final do vídeo, pois eu deixei a melhor coisa por último, beleza? Geek, é curioso saber que o nosso queridíssimo Tampinha, Caos, antigamente usava uma roupa bem semelhante à de Gohan, lá no início do Z. Segundo algumas fontes, dizem que essa roupa dele era a continuidade de um filme do anime, que vimos lá no sentido do personagem de Caos, lá daquele filme Dragon Ball, Uma Nova Aventura Mística. Porém, esse design de Caos é baseado em Jiangxin, que são espécies de vampiros chineses ou algum tipo de cadáver reanimado das lendas e folclores chinês. Além de algumas diferenças bem curiosas entre esses dois, Gohan realmente é inserido com uma dessas roupas, no caso, roupas lá de Caos. E Geek, vamos para uma tag Geek, pergunta em qual episódio Gohan do futuro fez sua primeira aparição? Você lembra Geek, em qual episódio Mirai Gohan ou Gohan do futuro fez sua primeira aparição? A resposta será no final do vídeo, beleza? É interessante anotar que em um dos capítulos do mangá de Dragon Ball, um dos giz de Gohan é verde, como você já vê na sua tela. Porém, o anime usa o mesmo tom de roxo do giz de Piccolo e Gohan tem um giz roxo para o arco lá da saga de Nameko, no mangá. Mas, por qualquer motivo, Gohan usou essa espécie de giz verde durante a luta contra a Vegeta lá no mangá, como você ainda está vendo em sua tela. É interessante saber que lá no início da saga Z, vemos nosso pequenino Gohan usando uma espécie de giz laranja, nos remetendo àquelas participações em torneio, em especial ao vigésimo primeiro torneio de artes marciais, que no caso, aquele vigésimo primeiro tem Kaixi Budokai, que é o torneio de artes marciais. Ao olharmos Gohan vestindo esse giz, percebemos alguns traços dele envolto lá no arco de sobrevivência, ao qual nosso queridíssimo Piccolo estava treinando ele como se estivesse perdido lá na ilha de Lost, e que, de certa forma, nos faz remeter àquela imagem do nosso queridíssimo Fly, que não está treinando para o combate, mas sim treinando para sobreviver. Isso realmente justifica aquele Kanji nas costas lá, que no caso, nas costas do seu giz. E falando sobre o Dragon Ball, Geek, comenta aqui embaixo como seria o seu nome se você se fundisse com... Nappa. Comenta sua resposta aqui embaixo, estaria aguardando o seu comentário, beleza? É interessante saber que lá no arco Sayajin, Gohan usa uma boa roupinha, que é aquela espécie de armadura da Força Frieza. Depois vemos ele usando outro gi no arco de Cell, depois outro gi lá no arco de Majin Buu, e assim por diante. Dessa forma, nós entendemos que Gohan gosta muito de giz. Será que o guarda-roupa de Gohan é bem grandão, ao ponto de ele guardar todos esses giz? Sei não, hein? É interessante perceber que em alguns episódios lá do Z, vemos nosso queridíssimo Gohan usando um gi roxo, semelhante àquelas lindinhas roupinhas demoníacas usadas por Piccolo Daimao, aos quais também usam juntos de sapatos na make o Seijins. Quando está com esse gi, Gohan também usa certas pulseiras, seguindo um certo padrão lá do seu pai Goku, que é como se estivesse uma excelente maneira de tentar, no caso, homenageá-lo. Geek, é interessante notar que lá no arco de Majin Buu, vemos nosso queridíssimo Guerreiro Z, vestindo suas próprias roupas, é claro, não é mesmo? Porém, ao vemos a figura lá de Gohan, depois que ele assume a posição de Ultimate Gohan ou Gohan Místico, podemos perceber que é como se o nosso queridíssimo Mestre Akira Toriyama quisesse passar, literalmente, o baixão para o nosso queridíssimo Gohan, mostrando para todos nós que a história, no caso, iria continuar. E ao vermos ele vestindo esse gi que já apareceu na sua tela, nos traz aquele sentimento de nostalgia envolvendo uma querida escola da tartaruga lá do nosso queridíssimo Mestre Kami. Uma homenagem bem massa mesmo, não é não, Geek? E Geek, apenas uma informação. Se você deseja receber as notificações dos nossos vídeos no seu WhatsApp, estarei deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar, beleza? Ou você também pode mandar uma mensagem para este número que está aparecendo aí na sua tela, beleza? E uma coisa extra... Geek, Gohan do futuro, referido lá na série como apenas Gohan, é o equivalente do futuro alternativo de Gohan que aparece na linha de tempo de Inki Tranks do futuro vive. Nesse meio, é interessante saber que o Jiri Gohan do futuro, ou Mirai Gohan, como muita gente conhece, tem mangas um pouco mais longas do que o Jiri usual dos Guerreiros E. E Geeks, uma boa dica para você. Eu deixei na descrição desse vídeo dois links de duas aulas de como você pode criar um canal no YouTube, ganhar o seu dinheiro com a internet, ganhar uma renda extra bem bacana, mandar o seu próprio negócio, e trabalhar em casa e ficar folgado quantas vezes você quiser. E muitas outras coisas, beleza? Assiste essas duas aulas, beleza, Geeks? Estão muito massa mesmo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e me siga lá no Instagram, arroba Oi Geek Oficial. Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek, e te vejo no próximo vídeo. Sim, você lembra que eu me perguntei em qual episódio Gohan do futuro, ou Mirai Gohan, fez sua primeira aparição? A resposta é episódio 164, beleza? E Geek, em relação aos comentários Geeks, estão aparecendo em sua tela vários comentários Geeks. Em algum dos nossos últimos vídeos, eu perguntei para todos vocês como ficaria o seu nome se você se fundisse com Daburá. E todos esses resultados que estão aparecendo em sua tela são resultados bem interessantes e bem massas em relação à união do seu nome com, no caso, Daburá. Eu nem lembro aqui agora como ficaria o meu nome, se ele ficaria Lucibural, o Dabiano, alguma coisa assim nesse sentido. Realmente um nome bem esquisito mesmo, não é não, Geek? E em relação a esses últimos dias, no caso, em relação ao vídeo, realmente a internet aqui em casa estava super complicada para que eu pudesse realmente tentar renderizar todos esses vídeos. Renderizar até é um pouco fácil, agora o par no YouTube é uma grande dor de cabeça, principalmente quem tem internet que dá todos esses caos, mesmo a gente comprar uns certos pacotes, é uma dor de cabeça muito grande. Você sabe como é esse serviço, né? Infelizmente a gente paga, só que o serviço não é de uma boa qualidade. Geek, muito obrigado por você estar aqui até esse finalzinho, passando todos esses comentários de vocês. Muito obrigado por toda a sua atenção. Bem, era só o próximo vídeo que eu tenho a falar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti